Música A Pertioga está fechando com chave de ouro o ano de 2021 Com mais uma obra entregue nesse dia 30 de dezembro Uma obra que vai satisfazer famílias inteiras Desde a melhor idade, o adulto, a criançada, enfim, todas as faixas etárias Uma das últimas entregas aqui do ano de 2021 Que é aqui em Pertioga, essa linda estância que faz parte do consórcio do litoral norte Hoje nós estamos aqui para fazer essa inauguração, essa entrega Dessa obra que é um complexo aqui no bairro da Vista Linda Música Música